Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na paz, ideiazinha aqui na área, chegando com mais um pouquinho de jogando no canal, dessa vez é jogando a demonstração Paleopines, ele é um jogo de fazenda, é um simulador de fazenda rural, porém ele tem dinossauros. Muito maneiro né cara, no mínimo interessante, esse jogo ele vai ser lançado oficialmente em setembro de 2023 na Steam, então essa demonstração pode ser que mude muitas coisas quando ele for de fato lançado e finalizado, mas pô, o game está em português, então esse aí já é um ponto positivo gigantesco, eu estou bem assim esperançosa com ele né. Então galerinha, vamos nós aqui, curtir um pouco de Paleopines, mas antes venho pedir encarecidamente o like de vocês, que isso ajuda muito o canal, é de graça e impulsiona os vídeos, impulsiona as views, então eu só tenho sempre a agradecer né meus amores. Mas sem mais delongas, vamos lá, vamos para o jogo. Criação de personagem, o Glowder, vamos nós criar. Criação de personagem, que maneiro cara, é um dinossauro mesmo mano. Montei minha personagemzinha que está muito fofa, eu digo isso de passagem, chegamos. Pressione ar para remover os destroços. Ok, a gente remove com o próprio bichinho. Agora sim, ele está pedindo para a gente descansar, e explorar depois. Boa noite, até. Aproximo da escada, pressione ar para ir para a cama. O que você quer fazer? Diário, salve seu progresso, ou cama, dormir. O que você quer fazer? Tivemos aqui uma visita, né, de nossos vizinhos. Eles ficarem impressionados com o nosso bichinho aqui, porque eles não conhecem, né. Pressione para olhar o diário, ok, nossa, agora temos algumas coisas. Horário, é de manhã, estação Triácea, clima, nuvens claras, tem ali uma data ali embaixo. Tem aqui as missões, ó, adaptação. Colocar comida no coxo, visitar a praça, comprar comida, falar com o Mário. O Enigma da Parasaurolofo. Caraca, que nome. Tá vendo? Temos atividades, ó, encontrar mais alguns moradores. Temos aqui o nosso calendário. Legal, né. O curral, que... No caso, eu tô sem curral, né, mas eu tenho a Luque, que é o nosso bichinho. Interessante. Ó, vamos ver isso aqui, ó, destroço. Ó lá. Então eu tenho que fazer tudo montada. Será que a gente não vai ter ferramenta aqui? Ó o vigor dela caindo, ó lá, ó. O vigor dela já tá vinte e cinco de setenta. Descobri vale verde, gente. Um monte de dinossauros. Assim, gente, a movimentação do bicho tá legal, mas também dá umas travadinhas, uns negocinhos esquisitos, tá vendo? Ó, aqui, por exemplo, deu. Mas eles podem ser que eles melhorem isso com o tempo, né? O que que tá rolando aqui? Os bichos tão tratando? Pode não, rapaz. Tivemos mais uma pequena introdução. O nosso bichinho ficou lá fora, ele não pôde entrar aqui na área. Essa aqui é a Praça do Seixo. Ai, abri errado. Cadê as missões? Tá aqui, ó. Já foi, já falei com o Marlo, já visitei a Praça do Seixo. Agora a próxima missão aqui é comprar comida de herbívoro de Corlon e voltar ao rancho, né? É isso que a gente tem de missão, ó. Investigo, caminho e tem que conhecer mais gente, né? Então simbora. Credo, o personagem do Quis Conversar Comigo ainda me empurrou. Aqueles NPCs que vão ficar girando pelo jeito, né? O que que é esse painel aqui, vamos ver? Percepção, né? Quadro de avisos. Tem as recompensas aí, tá vendo? Recompensas, conchas, abóbora, maçã, alface, ó. Entregue o Berlog da Luke. Alguém poderia entregar o Berlog da Luke para Avery? Peguei emprestado na semana passada e preciso devolver. Tá vendo? Tem várias missões aqui, legal. Vamos conversar com esse tiozinho. E esse tiozinho não conversa, cadê? Aí, confirma. Olha lá, já ativou a missão. Prazer fazer negócios com você. Claro, né? Te deixei mais rico. Conferindo a missão. Tá ali, ó. Agora é só voltar ao rancho. Encontrar Parasaurolophus. Será que diz grama que é isso? Tem uma atividade secundária ali, né? E esse cara aqui, ele vende o que? Deixa eu ver. Esse colega aqui, ele vende... O que que seria isso? Com coxo pequeno. Portão de madeira. E cerca de corda de madeira. Então, ele vende algumas coisas pra gente. A gente também pode vender madeira, esses negócios pra ele. Tá vendo? Eu sabia. Ela vende semente. Semente de cebolinha. Batata. E cenoura. Nosso rancho tá bem acabadinho, né? O personagem Marlo veio com a gente. Pra ver se precisa dar uma recalchutada no lugar. Parece que tem umas estacas fora do lugar. Pro simples de uma estaca e segure B para a pegada. Ok. Pô, o cara fala que vai vir aqui me ajudar e eu que faço tudo. Pro simples de uma estaca... Vai, eu tô aqui. Gente, tá muito esquisito o comando do jogo. Meu Jesus amado. Ok. Voltei aqui pra ele com as estacas. Use o inventário para equipar uma estaca. Esse aqui é o inventário. Cadê as estacas? Estão aqui. Ok. Equipei. Ok. Adicionear para entrar no modo de construção. Por onde começamos. Tá vendo aqui, ó? Ele tem a marcação ali embaixo, ó. Coloquei. Olha lá. Fechou. Equipe o portão e entre no modo de colocação. Ele me deu o portão, né? Modo de colocar. Tem que girar o bichinho. Ah, tá. Ele marca, tá vendo? Ali embaixo, ó. Ele marcou onde eu tenho que colocar. Agora o Lucky tem o novo lar. Prendemos o bicho ali. Parece que o caminho está bloqueado. A gente achou, mas o caminho está bloqueado, ó. Deve ser o pedregulho que a avó e Mari falaram. Acho que temos como passar pelo pedregulho agora. Desculpe. Aí atualizou a missão. Fale com a avó Gama em casa, no bosco malhado. Não, não atualizou. Ah, não. Só atualizou investigar. Agora a gente tem que remover o pedregulho. Aí atualizou a missão de baixo. Tem que remover o pedregulho. Mas pra isso, né? Vamos precisar de alguma coisa. Esse bichinho aqui, tadinho. Não vai conseguir, não. Indo pra casa, eu achei aqui, ó. Umas frutinhas, ó. Faço anotações equipando o diário e segurando o ar. Então, vou ter que equipar o diário. E anotar o cranberry. Descobrir o cranberry. Engraçado, eu não posso pegar. A dieta dele. Talvez o petisco, né? Talvez com petisco, ele... Ah, coletou. Depois que eu anotei no diário o que que é, ela agora é na coletou, ó. Eu tô com ele aqui. Será que ele gosta? Vamos ver. Comeu. Ok. Ele comeu. Ele comeu um. Vamos ver se restaurou um pouco a energia dele. Não. Não restaurou a energia dele. Dela. Tem mais aqui, ó. Só que ele não coleta. Então, eu tenho que descer, desmontar. E vir aqui e coletar. Ok. Então, basicamente, você acha um item. Anota no diário sobre aquele item. E aí, depois, libera pra você interagir e coletar o item e tal. Como tá escurecendo e o bichinho tá cansado e a maioria das coisas é ele que faz. O que que eu vou fazer? Vou colocar pra dormir, né? Que aí os dois dormem e os dois descansam. E aí, amanhã é um novo dia e a gente vê o que que dá pra fazer. Bora dormir. Use o inventário pra equipar a sua flauta. Agora, a gente ganhou uma flauta, agora. E vou ter que usar fazendo alguma coisa. Toca uma nota mais longa na flauta segurando o botão. A gente tá aprendendo, basicamente, acho que alguns comandos. Pra o bicho seguir a gente, né? Esse aqui, ó. O amarelo, siga. O azul, é esse pad aqui. Pra ela ficar, né? Ela fica. E o LT é pra chamar a atenção dela. Tá, o controle. Vou confessar que isso daqui de flauta, pra poder passar os comandos pro bicho, tá chato. No mínimo, muito chato. Você tem que mirar ela, aparecer o negócio ali embaixo, aí você chama. Nossa, meu Deus. Ela tá passando pra gente um tutorial aqui, pra usar. Mas eu não quero usar lá na frente. Já usei aqui. Vamos ver se ela vai achar ruim de eu estar usando aqui o item. Nesse canto aqui, né? Continuo usando a enxada pra lavrar o solo. Vamos lavrar o solo. Agora ela quer que a gente plante. Só que as minhas sementes, eu guardei, né? Ela me deu 10 sementes de cenoura. Então vamos plantar. Agora a gente equipa o regador. Ele deve estar sem água. Então tem que pegar. Tem um laguinho aqui. Vamos lá. Se correr, eu gasto estamina. Então tem que ir devagar. Vamos pegar a água aqui no laguinho. Nossa, não gostei nem da animação dela pegando a água no laguinho. Juro por Deus. O jogo tá um pouco cru, sabe? Tá um pouco cru. Assim, ele vai ser lançado em setembro, né? Até lá. Tem muita coisa que dá pra melhorar, mas não sei, né? Será que tem coisa demais pra melhorar no jogo? Nossa senhora. Mola no lugar certo, pelo amor de Deus. Do nada. Eu tava fazendo a parada. Tive que vir cá ver a véia ir embora. Vamos... Ah, ainda tá cheio. Tá, beleza. Então vamos lá. Terminar de regar porque faltou duas, dois cantos, né? Acabou que foi missão, né? Ela apareceu aqui e ativou essa missãozinha de cultivar. Eu cultive ao menos dez cenouras. E levar as cenouras pra ela depois. Então eu não sei quanto tempo que a cenoura vai demorar, né? Pra ficar pronto, então eu tenho que esperar. Ativo alguma missão ou alguma atividade, eu não sei. Use o inventário pra equipar a flauta. Ah, lá vamos nós que se abosta essa flauta. A prosímpese do Galiminis e pressione LT. Ó, agora ele tá interagindo. Quer dizer... Ele tá olhando pra nossa personagem. Vermelho... 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 Vermelho, amarelo, azul... Tá. Vermelho... Amarelo, azul e roxo. Funcionou, funcionou mesmo. Tem um contador ali embaixo, que eu não sei o que que é. Missão atualizou. Selecione alimentar e ofereça cebolinha ao Galiminis. Ela me deu cebolinha, porque eu não tinha isso aqui no meu inventário, não. Não gostou. Selecione... Ofereça cenoura, mas a cenoura não tem. Ah tá, tem. Tem a cenoura. Se ele não gostou, o que comeu, né, bicho burro? Ok, o contador dele subiu um pouquinho. Outra cenoura. Tente fazer amizade oferecendo poppins a ele. Poppins crocante. É algum tipo de elemento, né? Pressione A para acariciar seu novo amigo. Qual o nome do seu novo dino? Sei lá. Vou botar Baby. Pelo visto, a gente pode depois chamar esse bicho aqui. Para poder usar também como montaria. Só que com certeza vai ter que colocar uma cela nele, né? Escureceu um pouco. Eu fui lá na praça e simplesmente não tinha NPC nenhum para conversar. Só tinha os NPCs robóticos que ficam dando de um lado para o outro em círculo. Então, né, voltei para cá. Agora o bichinho está realmente cansado. Vamos dormir. Para poder recuperar a estamina e amanhã conversar com a tal da Gami. Algum personagem nos achou? O que esse povo quer? Gente, o jogo está muito travadinho. Mano do céu. Sem ferramenta nenhuma, sem nada. A gente está aos leo aqui abandonado. Basicamente, o que esse tiozinho aí ensinou foi que a gente pega o diário. E chega perto do bicho, a gente vê aqui uma série de coisas. Tipo a dieta, o que ele gosta de comer. O tipo de petisco. Aquele coraçãozinho ali da Baby. É o quanto ele confia ou não na nossa personagem, né? Na gente. Então, basicamente, é só isso. Mas foi que o cara ensinou. E eu, no futuro, vou precisar fazer um cercado também para ele. Use a flauta para chamar a atenção da Baby. Vamos testar? Eu odiei esse lance da flauta, gente. Mas vamos ver se eu consigo. Para me seguir, eu... É isso aqui. Leve a Baby até o curral. Tá, ela está seguindo. É esse aqui o curral. Por enquanto, né? Para mandar ela ficar agora. É o azul. Coloque uma pedra do sonho grande no curral. Então, agora eu tenho que achar uma pedra do sonho grande. Pedra do sonho é isso daqui, ó. Tem uma pequena aqui, que é só para a minha bichinha. Agora eu preciso achar uma grande. Estou dando uma volta pelo mapa aqui. Estou bem no cantinho ali, ó. Lá em cima, está vendo? E aí eu achei aqui algumas coisas. Só que eu não estou conseguindo descer. Está vendo? Ali atrás tem uma pedra, ó. Do tamanho que esse bicho aqui, né? Usa. Mas o jogo não está me deixando ir lá pegar ela, está vendo? Então, eu não sei. Ele não está deixando o personagem lá. Então, talvez... Para conseguir acessar aquela pedra ali, eu tenho que destruir isso aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Está pedindo para anotar. Quartos da sabedoria. Recurso natural descoberto. Tá, mas aí ele não me deixa ir lá. Ah, consegui ir. Tem mais um item aqui, ó. Fragmento de argila. Artefato descoberto, tá bom. Será que eu consigo pegar ela? Vamos ver. Aê, consegui. Nossa, que coisa esquisita. O bicho não passa aqui, mas a gente passa. Então, tá. Então, agora eu já estou com o material para poder atualizar a missão lá, né? Então, vamos lá. Vamos voltar para casa e colocar uma cama para o bichinho lá. Beleza, voltamos. Então, vamos desmontar, selecionar a pedra e fazer a caminha do bicho. Vou botar aqui nesse canto. Tô vendo a posição. Assim, né? É. Vou botar essa posição aqui nesse canto aqui mesmo. Tá bom demais. Vai ficar um do lado do outro. Ótimo. Ótimo. Acarici o focinho do baby. Curtiu, Fih? Agora, ele se acomodou muito bem. Tá aqui, ó. Eu posso fazer melhoria, ó. Tá vendo? 15 madeira e 10 negocinho. Eu faço uma melhoria. O vento espalhou sementes pelo rancho. Ou seja, tá aqui, tem uma aqui, ó. A gente tem que procurar sementes ou só foi uma mesmo? Não, tem outra lá embaixo. O vento espalhou sementes. Coisa boa, hein? O que que eu tenho aqui na minha caixinha de correio? Ah, tá. Ele entregou o colcho. Agora, vamos lá. Seleciona. Vamos posicionar aqui pertinho dele, né? Da casinha dele. Porque é ele que vai comer mesmo. Agora, eu coloco a carne. Boa? Encheu. Tô topo. Vai lá, filho. Vai comer. Vai ficar feliz. Eu dei uma limpadinha ali. Tirei umas pedras nos negócios. O bicho já tá cansado. Misericórdia. Vamos melhorar isso aqui. A casinha do outro. Ih, vai faltar ainda. Vai faltar madeira. Pior que o bicho tá cansado. Agora não adianta. Já vou doar isso aqui. Eu vou doar madeira também. Porque pode, né? E o meu bichinho já está exausto. Não consigo mais pegar madeira com ele. Vou ter que esperar o dia seguinte. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou pegar esse bolo aqui, ó. Popkin crocante. E eu vou dar pra ele. Vamos ver se ele... Vai se animar depois que ele receber isso. Vamos ver se ele vai... Se a estamina dele volta um pouquinho. Quer ver? Antes, vamos olhar aqui a estamina dele. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Com 10 de vigor. E 10 de vigor ele já não... Tá vendo, ó. Não faz atividade. Então eu vou dar o Popkin. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Aí... Popkin, então... Devolve a estamina dele. A gente tem que estar montado. Pra ele fazer isso aí, ó. Senão, não faz. Jogou uma madeira só. Agora são duas madeiras. Preciso de mais. Mais madeira. Pelo jeito, hoje tá chovendo no jogo. Deu até um arco-irizinho ali. Cara, o jogo é bonitinho. É fofinho. Mas tem tanta coisa que precisa ser melhorado. Minha nossa senhora. Muita coisa. Não é pouca, não. Agora tem cocô aqui também, ó lá. Será que eu tiro com a pá? Limpei. Beleza, tá limpinho. Cagão. Deixa eu pegar madeira. Vamos ver se eu acho madeira, né? Vamos lá. Fibra. Pedra. Aí, peguei madeira. Já tô nível 7 com o bicho, já, ó. Ele aumenta a fibra dele, mas a gente gasta muito rápido. Vamos colocar a madeira necessária. Só falta uma. Agora a gente vai construir. Aí, agora ele tem um cantinho top pra ele. A gente vai fazendo as atividades com o bichinho aqui, né? Coletando pedra, madeira. E o nível dele vai subindo, né? À medida que o nível dele sobe, a estamina dele em cima aumenta também. Já estamos em 225, só que gasta muito rápido, né gente? Mesmo a estamina estando alta, a gente acaba gastando muito rápido. Porque as atividades que a gente faz aqui com ele, que é de coletar os recursos, né? A madeira, e a pedra, e fibra, e outras coisas que a gente faz, que é tudo com esse bichinho aqui, consome muita energia dele. E se você corre com ele, você tem que andar sempre assim nessa marcialenta. Se você correr com ele, também gasta energia. Então você tem que decidir entre fazer as coisas aqui mais rápido, correndo. Ou poupar a energia dele pra você gastar com outra coisa, né? É o único jeito. Esse bichinho aqui pediu pedra pra gente. A Mari. Entreguei as pedras pra ela. Vamos ver o que ela vai me dar de recompensa. Me deu pimentão. E missão adicionada, o almoço. Cadê? Ela me deu quatro pimentões. Tá bom. Tenho as pedras. Toma. Agora que eu entreguei as pedras pra ela. Missão concluída. Ela me deu mesa de madeira e cadeira de madeira. Tá aqui, ó. Cadeira, a mesa, e quando eu iniciei o diálogo, ela me deu também pimentão. E abriu com isso, uma missão de almoço. Entregue o pimentão a Owen. Vou ter que achar esse personagem e entregar. E até agora eu não consegui remover o pedregulho. Assim, já tenho um tempão no jogo, já tô quase, sei lá, quase duas horas, eu acho, jogando ele. E não tenho jeito de, infelizmente, né, não tenho jeito de concluir essas missões ali do pedregulho. Eu não sei como fazer. Mais uma missão adicionada. Vamos dar uma olhada. Dê uma batata a páprica. Quem que é páprica? Vamos ver. Páprica é o bichinho, né, o companheiro dinossauro da Mary. E ele me deu já a batata pra entregar pra páprica. Então, bora lá. Tá vendo? As missões, gente. São missões extremamente bobas, cara. Esse sujeito ali, ele me pediu pedra. Ah, acho umas pedras por aí. Foi assim mesmo. Acho umas pedras aí no chão. E traz aqui pra mim pra eu usar como... É... Que é negócio de papel, né, pra segurar papel. Porra, mano. Pedra no chão, tu não é capaz de ir lá coletar, não? Gente, as missões são extremamente infantis, tá? É bem infantilizado. Vamos lá. Eu tenho que entregar a batata. Primeiro eu vou entregar a batata. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Que tem que posicionar ela de frente pro bicho. Não tô conseguindo entregar a batata. Então, talvez eu tenha que rolar o diálogo ali com a bichinha antes, ó. Falou que ela não gosta de batata. Relate os resultados. Volta lá. E conta pro sujeito que a batata não deu certo. Ai, meu Deus do céu. E eu não posso acelerar com o bicho. Porque se eu acelerar, eu gasto o vigor dele, a estamina dele. E aí eu não consigo fazer mais nada, cara. Entendeu? Eu não consigo coletar os itens. Ai, meu Deus. Tá bem complicado, sabe? O início do jogo. Essa demonstração aqui tá apontando muitas falhas do game. Uma coisa que eu tô achando muito engraçada é o quão esquisita é a nossa personagem perto dos demais. A gente parece um bonecão, cara. De tão grande. Que bizarro, mano. Temos como trocar penteado. Perdido personalizado, hein? A gente pode fazer roupas com ela. Pra mudar o visual do nosso personagem. Passado alguns dias aqui no jogo, que eu tô fazendo assim, né? Como não tá meio preso as atividades, eu tô limpando isso aqui com a nossa principal. E durmo, né? Porque não tem mais nada pra fazer no jogo. Então, passou alguns dias, agora a Baby é a nossa ajudante. Tá vendo? Agora é a nossa ajudante. Então, finalmente eu posso pegar essa cela e equipar nela, com certeza. Então, vamos ver? Eu acho que eu tenho que selecionar a cela, né? Para quieta! Pronto. Baby pode ajudar você a regar as plantações. Após montar o dino, aproxime-se do lago e pressione A. Então, vamos lá. Temos uma atividade nova aqui, finalmente. Vamos aproximar do lago. Selecionar o A. Agora ela anda mais devagar do que já andava antes, porque supostamente tá com água no bico. Vamos chegar perto da plantação e pulverizar. Pulverizar de água. Ok, cheguei. E aí? É, interessante. Mas ela gastou o vigor dela também, olha lá. 24 de 40. Tem que ficar fazendo as atividades com ela. Vamos ver se ela limpa também? Vamos tirar a dúvida agora. Pera. Não, ela não limpa. Então, por enquanto, a única coisa que esse bicho faz, a única coisa que ele faz, por enquanto, é pulverizar a água ali, pegar a água e jogar a água na plantação. Que, de certa forma, é um pouquinho mais rápido do que é regar com o regador, né? Pelo menos agora ela é útil. Tem que esperar aqui, porque eu tenho que coletar as cebolinhas. Eu não sei o... Não indica. Quanto tempo que falta pra cebolinha ficar boa? A cenoura já foi, ó. Sinceridade, até isso aqui tá chato fazer, gente. A posição que a personagem tem que ficar, o quadradinho ali. E até isso aqui tá um pouco chato. Fazer o quê, né? Nem tudo o jogo acerta. Vamos plantar aqui mais duas cebolinhas. Vamos gastar tudo, né? Meu Deus! Vai, filha! Nossa, vocês viram isso? Jesus, gente! É muito ruim! Nossa, o comando é... Esquisito demais, cara! Infelizmente, a demonstração, ela tá apontando muitas falhas do game, sabe? Que pena, né? Mas é o que tá rolando. A tal da panelinha tá bem aqui, ó. Eu já tinha passado por aqui, tentei fazer o bicho beber, achando que... Se que era alguma água pra ele, mas não. É uma panela. Vamos ter que preparar a sopa. A gente tem que ter madeira e pedra, né? Agora nós vamos experimentar. Então, pedra e madeira para o fogo são adicionadas à receita automaticamente. Você também precisa adicionar alguns floreios. Comece adicionando batatas. Vamos começar com 10 batatas. 15 cebolinhas. E 20 cenouras. Beleza, ensopado clássico. Pressione cozinhar para fazer o ensopado. Não se esqueça de parar de cozinhar antes que queime. Ok? Tá lá, cozinhando. Espere um pouco. Espere um pouco agora. Assim que ele avisa ali, você tem que coletar, senão um estraga. Dominou o ensopado clássico. Sucesso. Você dominou a receita, agora pode prepará-la sempre que quiser. Ou continuar experimentando para descobrir novas receitas. Mas será que eu vou conseguir colocar um fogãozinho desse na minha... No meu rancho? Pelo amor de Deus, né? Tem que colocar, porque senão vai ser um desastre. Imagina, toda hora que tiver de cozinhar, a gente tem que vir aqui? Meu Deus do céu. Aí você se enterra, jogo. Porque você está morto. Bom, meus amores. Então é isso. Estou abandonando a demonstração. Não porque eu não tenha gostado do jogo. Eu gostei. Vocês podem ver que eu fiz bastante missões. Essas duas missões que estão aqui, o Enigma do Parasauro e esse caminho do bosque, eu acho que é a parte final. Porque é um pedregulho que a gente vai tirar lá e vai abrir uma outra área. Então quando essa outra área abrir, creio eu que vai estar se encerrando a demonstração. Então é por isso que elas são tão difíceis de fazer. Eu não sei como remover esse pedregulho. Mas para um jogo de fazenda, de simulação rural, eu acho estranho. Porque a única coisa que a nossa personagem faz realmente é isso aqui. A única coisa que ela faz é plantar. Sinceridade. A única coisa que eu fiz com ela foi isso. Foi plantar. Porque a nossa personagem não tem uma mesa de trabalho para ela mesma fazer as coisas. Por exemplo, para eu fazer esse outro curral aqui, essa cerca aqui eu já tinha. Mas o portão eu tive que encomendar com o cara. Esse coxa aqui de comida eu tive que encomendar com o rapaz também. Porque a gente não cria isso. Inclusive, essa cerca aqui eu tenho que ir lá também encomendar. Se eu quiser fazer um outro curral aqui na frente para botar o animal separado, né? Para eles ficarem tão mal acomodados, tudo. Eu tenho que encomendar. A personagem não faz nada. Ela não limpa aqui o chão aqui. Quem limpa é o bicho. Ela não consegue fazer nada. Entendeu? Então é muito esquisito. É muito estranho. Tá vendo? Eu assim, vou falar com sinceridade para vocês. Eu acho que o jogo tem potencial. Tá vendo? Isso aqui mais para frente deve ser liberado. De alguma forma a gente deve conseguir fazer. Então, assim, eu realmente acho que o jogo tem potencial. Mas para uma demonstração ele está bem cru. Ele está muito ruim. Apesar dele ter interface em português. Isso ser um ponto extremamente positivo para o Paleopines. Todo o resto dele não está legal. Entendeu? Desde os personagens. Os personagens são personagens esquecíveis. Eles não são interessantes. Nenhum deles são interessantes. A parte de fazer comida. Vocês viram. Lá numa outra área de um outro personagem. A gente não tem aqui um fogão. Por que que eu não... Porque na hora de aprender a fazer comida. O jogo não me indicou para eu construir meu próprio fogão. Colocar aqui para fazer. Então, assim. São pequenos detalhes que está realmente atrapalhando. A parte de diversão do jogo. Está ficando chato. Está ficando tedioso. E eu realmente não estou curtindo. Entendeu? Assim. Vou te falar com sinceridade. Eu gostei dos bichinhos. O design deles são bem fofinhos. Eu achei isso legal. Eu achei o cenário em si. Está vendo? Muito bonitinho também. Só que infelizmente não é só isso que vai fazer a gente querer ficar no jogo. Entendeu? Eu não vou dar continuidade. Eu não vou tentar fazer isso aqui. Ficar ali. Toda hora eu estava vindo aqui. Dormindo com o meu personagem. Para passar o dia. Para ver se ativava alguma missão. Alguma coisa. Eu não vou ficar fazendo isso. Porque é um tédio. Sinceridade é um tédio. Então, tem muitos detalhes que tem que melhorar. A personagem. Que ela é muito maior que os outros NPCs. Mas assim. É maior mesmo. É como se ela tivesse. Sei lá. 3 metros de altura. E os outros NPCs tivessem 1 metro e meio. Eles ficam esquisitos. Olhando de frente para ela. Olhando para cima. Sabe? Fica estranho. Então, tem isso para melhorar. Tem a movimentação. A trilha sonora está meio chatinha também. As missões não estão muito legais. São missões bem simples. A parte de construção aqui da fazenda. É tediosa para não falar outra coisa. É terrível. 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 Então, basicamente é isso. Essa é a minha opinião sobre o Paleo. Eu espero que esse jogo aqui no futuro, ele seja melhorado. Que até o lançamento dele, os desenvolvedores consigam polir. Consigam deixar o jogo um pouco mais fluido. Um pouco melhor. Corrijam essas coisas. Porque senão, realmente não dá. Eu não achei de todo ruim a minha experiência. Só que eu não compraria. E se eu comprasse ele nessas circunstâncias que ele se encontra hoje. Eu, com certeza, com menos de duas horas, ele ia pedir reembolso. Eu não ia mais perder o meu tempo nele. Porque eu acho que com duas horas o jogo tem que te prender. Se esse aqui não prender com duas horas o jogador. A pessoa não vai querer seguir. Ou então, vai acontecer o que? Com 10, 15 horas de jogo. A pessoa vai lá e vai fazer uma análise negativa. Puta. Porque o jogo não desenvolve. O jogo não faz nada. Sua personagem é super travada. Super presa. E é isso. Entendeu? Essa é a minha humilde opinião. Eu espero que vocês tenham curtido esse jogando até aqui. Eu sei que eu esperava outra coisa com ele. Mas é aquilo. Eu vou dar mais alguma chance pra ele no futuro. Quem sabe quando estiver próximo do lançamento tenha mais demonstração. Eu testo de novo. Mas por hora esse jogo vai ficar de escanteio. Vai continuar na minha lista de desejados. Mas sem muita vontade. De vir a jogar ele novamente no futuro. É isso. Essa é a minha humilde opinião. Tem muito o que melhorar. Mas no geral o jogo é bacaninha sim. Só que realmente do jeito que ele está hoje não é pra mim não. É isso meus amores. Espero que vocês tenham curtido esse jogando até aqui. Não esqueça de deixar o like que ajuda bastante o canal aí pra frente. E não esqueça também de colocar nos comentários o que vocês acharam desse jogando. Me dizem aí na opinião de vocês que eu gosto muito de ler ela. Tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá. Bye bye. Tchau, tchau. Obrigado.